Música Meu nome é Rainha Sampaio Santos, tenho 18 anos, estudo no Guará, mas moro na Vicente Pins. Eu acho importante o jovem estar participando sempre das políticas, porque envolve diretamente a ele. São direitos que são lidados e que são retirados. Então, se ele não participa, ele não tem como correr atrás dos seus direitos, muito menos assegurar que eles sejam respeitados. Música Meu nome é Luma, tenho 18 anos, sou do Centro de Dois de Planaltina. Bem, do meu ponto de vista, o próprio nome jovem já diz a participação dele no Parlamento. A... Uma porção, a gavacinha de tudo. Assim, eu acho que os jovens iriam tirar essa cara de terno e botar uma cara nova no Parlamento. Música Eu sou a Thalita, tenho 18 anos, sou do Centro de Dois de Planaltina. E eu acho importante a participação do jovem no Parlamento, porque nós temos que também influenciar no Brasil, num país que nós vamos ter no futuro, né? E se nós vamos viver nesse país futuramente, então nós também temos que ter direito de ter uma participação. Enquanto jovem, nós temos um papel bastante importante para a sociedade. Por quê? Porque, assim, os jovens, eles não têm prioridade, ou seja, não têm um lugar bem visto na sociedade. A gente precisava de algum... algum maior. Música Meu nome é Simão, tenho 19 anos, sou do Centro de Dois de Médio 3 de Ceilândia. Eu acho importante, sim, a participação do jovem na política, porque só o jovem sabe o que realmente é necessário para o jovem. O jovem, em relação ao lazer, à cultura, o jovem sabe o que eles gostam, o que eles realmente gostam. E eles participando, eles vão estar lá dando a opinião deles, vão estar falando, pô, mas o jovem lá, ele gosta disso aqui. Aí vem o adulto e fala, não, mas isso aqui não é bom. Não, mas o jovem gosta desse jeito. Então é bom para eles. O que não tem na Ceilândia? Ixi, são muitas coisas. Como, por exemplo, a educação está precária, saúde, segurança pública, lazer, cultura. Na Ceilândia realmente não tem lugares como uma quadra de futebol, pouquíssimos lugares como esse, por exemplo. Então nós temos que sair realmente da nossa cidade para conquistar o que nós queremos de melhor para a gente. E como que a gente poderia conquistar isso? Erguendo nossas vozes, vindo aqui na Câmara Legislativa para conversar com o deputado, levar projetos que sejam de melhoria para a cidade. Bem, eu sou Mariane Macedo, tenho 18 anos, sou do 102, do Gama. E eu acho que a participação dos adolescentes na vida política, nas leis, seria um porquê. Quem vivencia isso tudo somos nós. Então eu acho que seriam opiniões da realidade mesmo, da vida real. Então a gente podia estar levando a nossa realidade lá para dentro e ver o que é realmente necessário ou não. A formação da cidadania das crianças e dos adolescentes, ela demanda um trabalho contínuo para que os próprios adolescentes conheçam os seus direitos, reivindiquem os seus direitos e também produzam novos direitos a partir de suas discussões, a partir dos seus encontros, das suas ideias. Por isso esse projeto é muito importante por dar essa oportunidade para que os adolescentes possam desenvolver a sua cidadania por meio desse debate acerca dos seus direitos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.